Eu vou conversar agora com o Jacques Torreta Jr., que é o Diretor-Geral de Operações da Mahindra Brasil. Bom dia, Jacques. Obrigado pela participação com a gente aqui mais uma vez. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer estar com vocês. Mahindra, que é uma empresa indiana, conhecida mundialmente, e que está completando cinco anos no Brasil. Fala um pouquinho para a gente, Jacques. Exato. Na verdade, a marca já existe aqui no Brasil desde 2013, mas em 2016 a Mahindra assumiu as operações. A Mahindra Índia assumiu as operações aqui no Brasil em outubro de 2016. Então a gente completou agora cinco anos de Brasil oficialmente. Ok. E vocês estão produzindo o que aqui no Brasil? Porque a Mahindra é um grupo indiano muito grande. ligado, no caso seu aí, a linha de produção de máquinas, implementos agrícolas, tratores, caminhonetes, etc. Qual é o perfil da Mahindra ao Brasil? Hoje, aqui no Brasil, a Mahindra tem a operação de tratores, está localizada no Rio Grande do Sul, na cidade de Dois Irmãos. Mas tem também outros negócios aqui no Brasil, como a Gamaya, a própria Tec Mahindra. Tec Mahindra é um grupo enorme. Só em São Paulo tem mais de mil funcionários. Então a Mahindra cada vez mais está presente aqui no Brasil com diversos negócios. Bom, e na linha de máquinas agrícolas, vocês parecem que tiveram um resultado espetacular e um crescimento espetacular, né? Foi muito interessante. A Mahindra vem ano a ano com crescimentos expressivos. Mas, especificamente, este ano, nesse período de janeiro até setembro, a nossa marca cresceu 97% em relação ao mercado, que cresceu um pouco mais de 27%. E na linha de tratores, vocês fabricam que tipos de máquinas? A Mahindra está no Brasil com tratores desde 25 cavalos até 110 cavalos de potência. Ou seja, atendendo aí o pequeno produtor, a agricultura familiar e chegando também no médio produtor agora. Tá. Vocês tiveram problemas aí durante a pandemia? Porque a gente sabe de muito problema com o fornecimento de matéria-prima, né? Inclusive, matéria-prima necessária, chapas de aço, inclusive, até. Porque, com a pandemia, parou muito da produção, parou a importação. Contêineres, ontem mesmo estava falando sobre isso. Contêineres ficaram presos em portos da China e de outros lugares. Como é que foi a situação de vocês durante a pandemia? É, não foi diferente, né? A pandemia, realmente, nos primeiros meses, né? Quando a gente fala aí de abril, maio, nós tivemos paradas na fábrica e tal. Mas a gente já sentia que, a partir de junho do ano passado, existia aí uma demanda reprimida forte, né? E nos programamos para atender a essa demanda. Então, esse crescimento de 97% do ano é muito em função desse planejamento prévio. Mas, sem dúvida, a questão de matéria-prima, de componentes, tanto nacionais como importados, foi muito difícil. Ainda está sendo. Não só a disponibilidade de matérias-primas e componentes, mas também os próprios custos. E não só em função dessas matérias-primas, mas também, como você acabou de citar, a questão de frete, hoje é uma loucura. Não se acha container, não se acha navio. O preço do frete mais do que triplicou. Então, tudo isso influenciou bastante a operação não só da Mahindra, mas de toda a indústria automotiva, vamos dizer assim. O que fez com que, apesar de todos esses problemas, a agricultura brasileira teve um ano muito bom e a demanda ainda existe e ainda é forte por máquinas agrícolas. É, inclusive a questão da tecnologia embarcada, que hoje está muito presente em toda a linha de máquinas agrícolas, caminhões, tratores e também de automóveis. Tem até uma montadora gigante aí que teve que suspender a produção do seu principal produto, que era a cabeça e líder de venda do mercado, por conta de não ter esses componentes da tecnologia embarcada, não é, Jack? Exato, muitos problemas de suprimento de semicondutores, isso afetou bastante, principalmente a indústria de automóveis, caminhões e tal. No caso nosso da Mahindra, o nosso trator, ele tem, apesar de ter toda essa tecnologia, nós somos um trator bastante simples. Um trator com uma tecnologia moderna, porém mantendo muitos componentes mecânicos, como sistema de injeção e tal, que geralmente levam esses semicondutores e, então, a influência da falta de semicondutores não foi tão forte assim para a Mahindra. É um produto bastante, vamos dizer, tecnológico e, ao mesmo tempo, simples de manutenção, simples de operação, que é o que o agricultor realmente precisa, ele não quer dor de cabeça com componentes eletrônicos. E vocês estão no nicho de mercado aí, que é o que utiliza exatamente essa simplicidade, que é o nicho que mais precisa do trator para fazer o serviço básico. Qual é esse modelo dentre os que vocês têm? Olha, o modelo mais vendido e é o maior mercado, o maior segmento no Brasil, está na faixa de 70, 80 cavalos. A gente tem aí tratores nacionalizados, com possibilidade de serem financiados pelo Finame, o Pronaf, o Modern Frota. Esse é o nosso carro-chefe, é o modelo 6075, nacionalizado, e a grande demanda está nessa faixa de potência. Só para a gente finalizar, a Mahindra é uma gigante na sua terra natal, que é a Índia. Conta um pouquinho para a gente dessa gigante que tem muitos braços, mais do que a mandala que você tem aí atrás de você. Não, realmente são mais de 10 setores diferentes de atuação. O setor automotivo, que engloba tratores e automóveis, representa mais da metade do faturamento da empresa, e está presente no mundo inteiro com esses diversos setores. E aqui no Brasil, crescendo bastante, não só em tratores, mas também em outros negócios, porque o potencial desse país é enorme. E a Índia vem cada vez mais se deslumbrando com os resultados que nós estamos obtendo aqui, mas também com as oportunidades que a gente tem aqui no Brasil. Legal. Bom conversar com você. Para quem quiser mais informações, qual é o telefone... Telefone, não, desculpe. A internet de vocês. Telefone é coisa antiga. www.mahindrabrasil.com.br É o nosso site. Lá vocês vão encontrar todas as informações. Eu estou vendo que você está com um fundo aí de uma casa pré-fabricada em madeira, que é um negócio... É, eu estou no interior de São Paulo. É, é muito legal. Eu também tenho uma assim, é muito bacana, é muito gostosa, é muito aconcheguete. Ok, Jack, muito obrigado aí pela participação. Um abraço. Muito prazer, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.